E ae pessoal! Na versão 2.3 do PUBG Mobile, teremos a estreia da incrível mecânica temática de futebol. De 20 de novembro a 18 de dezembro, teremos o evento Unidos pela Vitória, que inclui subir de ranking com os amigos, fazer previsões de partidas e criar sua equipe de futebol para batalhas em equipe. Então bora ver o que nos aguarda! Durante o evento, formem uma equipe com os amigos e tenha vários benefícios. Nas duas primeiras partidas ranqueadas de cada dia, sua pontuação vai ficar protegida. Você também vai ganhar mais pontos de desafio e sinergia. E você também pode ganhar o dobro de popularidade de curtidas na página de resultados. Se você terminar no top 30 nas duas primeiras partidas ranqueadas, você pode até receber pontos de categoria adicionais. Além disso, companheiros sortudos vão ser recomendados aos jogadores a cada semana. Se você formar a equipe com esses companheiros e vencer a partida no modo clássico ranqueado com eles, você também vai ganhar pontos de categoria adicionais. Você só ganha o bônus com cada companheiro sortudo uma vez por semana. Se você quiser subir muito de ranking, você vai ter que formar equipe com companheiros sortudos diferentes para ganhar ainda mais pontos de categoria. O PUBG Mobile vai ter o evento de previsão de partidas de futebol, em que os jogadores farão previsões sobre os jogos antes que eles comecem. Além de fazer previsões, também é possível mandar presentes de torcida para apoiar suas equipes favoritas. E desbloquear recompensas diferentes com os pontos de torcida. Cada equipe vai ser classificada de acordo com a quantidade de pontos de torcida que receber. Os três maiores torcedores de cada equipe vão aparecer na página de rankings junto com a equipe. Teremos também um bate-papo temático no bate-papo global. Uma prévia da programação vai estar disponível para que seja mais fácil torcer para suas equipes favoritas. E é só você tocar na página de perfil do seu amigo para ver dados históricos detalhados das últimas seis temporadas, incluindo tempo total em equipe, vitórias em equipe, pontos ganhos em equipe e muito mais. Na fase de criação de equipe, escolha os amigos mais confiáveis para entrar no seu time. Quando o evento 1 na sua equipe começar oficialmente, você vai ser pareado com desconhecidos para então poder batalhar. Seus dados de equipe e dos seus companheiros vão afetar o resultado da partida e a quantidade de tokens recebidos. Também adicionamos as cobranças de pênalti no espaço divertido, além do veículo futebolístico Zorb. Então chega lá no espaço divertido para ver quantos gols você consegue marcar no limite de tempo. E também pilotar o veículo futebolístico Zorb em corridas. Então cruza a linha de chegada e dirija como nunca antes. E a gente vai ficando por aqui, mas espera que esses eventos tragam muita diversão aos jogadores e aos seus amigos. E também te ajude a subir de ranking mais rápido. Chama a galera e se divirta muito no PUBG Mobile. Para mais detalhes, siga a nossa comunidade oficial do PUBG Mobile.